A cruz sagrada O mal que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo do Teu veneno A cruz sagrada seja a minha luz Livrai-nos do mal, Jesus Livrai-nos do mal, a cruz Sagrada seja a minha luz Livrai-nos do mal, Jesus Livrai-nos do mal A cruz sagrada seja a minha luz Seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe as coisas vás É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo do Teu veneno Bebe Tu mesmo do Teu veneno A cruz sagrada seja a minha luz Livrai-nos do mal, Jesus Livrai-nos do mal A cruz sagrada seja a minha luz Livrai-nos do mal, Jesus Livrai-nos do mal A cruz sagrada seja a minha luz Livrai-nos do mal, Jesus Livrai-nos do mal A cruz sagrada seja a minha luz Livrai-nos do mal, Jesus Livrai-nos do mal A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te, Satanás Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe as coisas vás É mal o que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo do Teu veneno De toda inveja Livrai-nos do mal Da depressão Livrai-nos do mal De toda doença Livrai-nos do mal Das maldições Livrai-nos do mal Da feitiçaria Livrai-nos do mal De todos os vícios Livrai-nos do mal De todo pecado Livrai-nos do mal De toda maldade Livrai-nos do mal A cruz sagrada seja a minha luz Livrai-nos do mal, Jesus Livrai-nos do mal A cruz sagrada seja a minha luz Livrai-nos do mal, Jesus Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal de todo Livrai-nos do mal de todo